Isso, exato Se alguém cantar um chaveiro Nem foi manto que um coração E praia que ainda me chora Me recebe identificação Há noites que eu perdi Mas é que é o fundo da cidade Eu posso ter de novo Mas somente pelo meu chaveiro A mulher de Amazônia é inovida Curioso e por onde eu me sei Deixou a cor toda fila Só me torna do meu que você Eu posso ter de novo Mas somente pelo meu chaveiro A mulher de Amazônia é inovida Que está formando meu coração E praia que ainda me chora Me reflete as que tem razão A mulher de Amazônia é inovida Só que eu posso na cidade, eu posso ver de novo Mas somente o teu ao meu chaveiro A minha velha eu vazou bem na vida Por me honrando que eu andei no ser Só deixou uma feita e gafia Só me encargas no mesmo tempo Eu posso ver de novo Mas somente o teu ao meu chaveiro